Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e nesse vídeo eu quero comentar sobre o iPhone 15 e se ele está valendo realmente a pena de ser comprado nesse segundo semestre de 2024. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica em gostei, se inscreve no canal, no botão aí abaixo, que ajuda muito, e ativa as notificações que eu faço envios diários aqui desse tipo de conteúdo, né? Então, começando sobre a parte de design e construção, ao meu ver esse smartphone aqui tem uma pegada muito boa, 6.1 polegadas não é tão pequeno assim quanto parece, e cabe bem no bolso, é fácil de utilizar com a mão. Em questão de design, o que mudou é que ele tem uma construção um pouco mais fosca, não vai ter tanta diferença. Assim, quando você pegar ele sem capinha, não fica muita marca de dedo, tá? Em comparação com os modelos anteriores, vai ter a ilha dinâmica, né, bordas um pouquinho mais finas e o processador novo. Então, a ilha dinâmica, vou dar um zoom aqui, ver se consegue aparecer, ela vai guardar algumas informações sobre músicas que você estiver por ventura ouvindo, alguns aplicativos mais otimizados, como o iFood, Spotify, YouTube, eles podem mostrar parte do conteúdo por aqui, tá? Sobre a tela do iPhone, também vai ter uma tela excelente, painel OLED, com um brilho acima dos mil nits, tá? E abaixo do sol vai chegar aí aos dois mil nits de brilho, eu considero mais do que o suficiente, tá? Em questão de tela, sim, e visto que eu tô vindo de um S23 Ultra, que é um smartphone que tem uma tela excelente, tá? E qual que é a questão? Esse celular foi lançado por um preço muito alto, né, e agora tá caindo por volta dos 4.500 reais, e a minha expectativa é que ele fique próximo dos 4.000, mesmo ali 4.200, 300, mas ao meu ver, mesmo no preço atual, que tá 4.700, ele já vale a pena, tá? É uma compra sólida, porque o iPhone, primeiro, ele desvaloriza muito pouco, então apesar de pagar um pouco mais caro, é mais fácil de revender no futuro. E o segundo aspecto é que esse celular aqui é um celular pra ficar muitos anos, né? Em questão de desempenho, ele já roda tudo que existe na App Store, não vai rodar, talvez, alguns jogos AAA, que a Apple tem começado a se dedicar nesse ramo de games, mas a maioria das pessoas não vão fazer esse tipo de uso no celular, né? Isso tem que ser considerado. E já entrando na parte de desempenho, o A16, ele se mostrou muito rápido e eficiente, é um processador feito ali em 4 nanômetros, que não vai dever em nada pra nenhum processador que a Qualcomm tem lançado recentemente. Então, Snapdragon 8, geração 2, geração 3, todos acabam ficando um pouco atrás do iPhone em testes de benchmark sintéticos, como o Geekbench 6, tá? Sobre a qualidade da câmera, eu tenho feito uns testes com a câmera, tirei algumas fotos, gravei vídeos, e assim, a câmera realmente é muito boa desse celular aqui, se mostrou fácil de utilizar, e uma coisa que eu gostei é a velocidade de editar vídeo, né? Então, eu gravei um vídeo em uma orientação incorreta e editei, assim, um tempo muito mais rápido do que eu vi no S23 Ultra, tá? São dois smartphones, é claro, muito eficientes, porém, eu acho que vale comentar um pouquinho sobre essas vantagens do celular da época. Sobre câmera, continuando, né? Eu acho que as câmeras têm um pouco menos de detalhe do que o que você vai conseguir optando por um S24 Plus ou S23 Ultra, porém, a cor de pele aqui fica mais bonita. Então, acho que é uma questão de pensar, né? O que a pessoa acaba preferindo, mais detalhes ou uma melhor otimização nas cores ali, no resultado final do pós-processamento. Sobre bateria, esse celular aqui, eu tô utilizando, ele tá com 15% até agora, mas é um celular pra ficar o dia todo, né? Tranquilo, ele roda frio, mesmo jogando, ele fica ali morno, nada de superaquecimento, é bem confiável sair com esse celular aqui sem ter contato com a tomada, sabe? Você pode levar pra evento, assim, compromisso, vai precisar receber uma ligação no final do dia, não precisa ficar preocupado. sistema muito bem otimizado e o... com a tela desligada, o standby dele é excelente, tá bom? Então, acho que de bateria é isso, tá? Sobre o iOS em si, a única ressalva é pra caso você não tenha, né, um contato muito próximo com os aplicativos da Apple, vale mencionar que muitos aplicativos são pagos, né, em relação ao Android. Vou dar um exemplo simples aqui. Vou vir na Home, vou pesquisar Anki. Então, esse é um aplicativo completamente gratuito no Android, Anki, e que aqui no iOS, ele... deixa eu ver, deixa eu achar ele aqui, Anki, e aqui no iOS ele custa R$129,00, tá? Então, tem que sempre pensar isso. Os jogos da Apple Store, os aplicativos, eles são mais otimizados via de regra, tá? Não todos, mas tem um custo associado pra alguns. Não são todos os aplicativos também que vão ser pagos, né? Outro exemplo simples é o Forrest, que tem uma versão gratuita no Android, e aqui só tem a versão paga, que custa o dobro também, tá bom? Então, pessoal, sobre preço e custo-benefício, ao meu ver, o iPhone 15, com essa queda de preço, tá se tornando o melhor custo-benefício, até porque ele vai vir com essa entrada USB-C, né? Que é uma coisa excelente. Em 2024, não fazia mais sentido aquela entrada Lightning. Ele mantém, né? Um design bonito, a tela é boa, o desempenho sobra pra muitos anos aí que virão. E minhas considerações finais é que esse é um celular que tem mais pontos positivos do que negativos, né? Que ponto negativo a gente podia deixar ali com a tela de 60 Hz ainda, e outros pequenos detalhes, né? Como essa questão de muitos aplicativos pagos, etc. Então, pra quem eu acho que o iPhone 15 é mais indicado? Primeiro, pra quem valoriza a entrada USB-C, né? E possui outros dispositivos nesse sentido. Pra quem já está no ecossistema da Apple, ou pra quem pretende entrar. Eu não recomendo tanto assim entrar no ecossistema da Apple pela entrada Lightning+, né? A gente já tem aí a PED-10, que tá com um preço interessante, já tem o USB-C. Agora o iPhone 15 todos também terão. Então, assim, eu acho que, a não ser que o iPhone 13 e 14 estejam com preço muito abaixo, vale o esforço de adquirir esse modelo aqui. Tá bom, pessoal? Então é isso. Na descrição do vídeo vocês encontrarão links de afiliados. Comprando através deles o canal recebe uma pequena comissão, sem custo adicional. Isso ajuda a manter os vídeos aqui na ativa. Dois vídeos todo dia, um às seis da manhã, outro às dezoito. Certo? Então, na área dos comentários, deixem aí o que vocês acham do iPhone 15. Se você conhece alguém que está na dúvida sobre comprar o iPhone 15, compartilhe esse vídeo com a pessoa. Obrigado por assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.